E aí meus consagrados, Fábio Jordan na área aqui pra gente ver o que? Uns truques brabos. Pra você que gosta de novidade, fica ligado que hoje você pode ter aquele gostinho de Windows 11. E as dicas vêm logo depois da vinheta. E assim que acabar o vídeo aqui do Canaltech, já sabe que tem pra você assistir A Culpa é do Cabral. Ladies and gentlemen, vai começar a Culpa é do Cabral! Salta o som, DJ! Estamos chegando com esse programa que há 5 anos diverte você com muita piada imatura. Olha o esperma do coelho! Jogos que deveriam ser proibidos. Não precisa comer alarme de convidados que jamais vão querer voltar. Tem prêmio em dinheiro aqui também? É maluco. Lindo, para. Aqui nesta bagaça, a gente vai pegar pesado. Então já anota aí na sua agenda pra você não perder a Culpa é do Cabral. E bora pro vídeo aqui do Canaltech. Bom, o tema é Windows 11 no seu celular. E a dúvida que fica é, afinal de contas, dá pra rodar o Windows 11 no celular? Sim ou não sim? A resposta curta pra essa sua dúvida é não. Não dá pra rodar o Windows 11 no celular. Mas, apesar de o Windows 11 rodar aplicativos de Android e também ter compatibilidade com processadores ARM, via de regra, ele não é um sistema feito para smartphone. Portanto, ele não vai rodar e ele não tem a compatibilidade com o seu smartphone, seja ele Android ou muito menos iPhone, com certeza que não vai rodar. Mas o truque é o seguinte, se você é fã do Windows 11 ou dos sistemas da Microsoft, dá pra você ter esse gostinho visual no seu celular. E fica a questão, roda bem? Bom, o desempenho vai depender essencialmente do seu smartphone. Então se você tiver um smartphone com bastante memória RAM, é capaz que funcione bem legalzinho. E, aliás, aí já vem outra dica, se de repente você acha que o seu celular não vai aguentar esse Windows 11, você pode aproveitar já o momento pra fazer o quê? Pra trocar de smartphone, é claro. E aí é onde que você consegue as melhores ofertas de smartphone? No canaltecofertas.com.br, onde a nossa equipe separa as melhores promoções todos os dias de smartphones, Android, iPhone e também de outros eletrônicos pra você aproveitar naquele precinho camarada. E vamos então para o Windows 11. Pra este tutorial você vai precisar então de um launcher, de alguns aplicativos, também de um tema de Windows 11, como estamos vendo aqui, e mais de um pouquinho de dinheiro, porque nem tudo se consegue de graça, e também de muita paciência, porque não é fácil deixar o visual desse jeitinho aqui. Então vamos ao passo a passo. E pra isso eu vou colocar o smartphone aqui na mesa, que aí eu vou clicando e vocês vão poder acompanhando o que está rolando aqui, através de um negócio que é bruxaria, não é tecnologia. Então legal, o primeiro passo que você vai fazer é abrir a Play Store, e aqui você vai pesquisar por Nova Launcher. Certo? Algo deu errado, como vocês estão vendo. Porém, eu vou clicar em repetir e agora algo deu certo. No meu caso já está instalado o Nova Launcher, mas o seu aí você vai clicar em instalar, e ele vai baixar e instalar sozinho, como se fosse mágica. Uma vez instalado o Nova Launcher, a gente vai procurar um segundo aplicativo, que é o KWGT. Já está aqui nas minhas pesquisas recentes, que é o Custom Widget Maker. Aí você vai também instalar no seu smartphone. Aí número três, aproveitando que você já está na Play Store, você vai precisar de um outro aplicativo do KWGT, que é a versão paga dele. Então é o KWGT Pro, porque os temas mais legais não funcionam no KWGT versão básica. Então você vai achar aqui o KWGT Pro aqui, vai comprar ele, eu não sei quanto que vai estar custando no dia que você for comprar. Quando eu comprei, ele estava na faixa dos R$10, para você ter uma noção. Então, se você acha que é meio caro, não quer fazer o tutorial, está tudo bem. Mas se você quiser o visual do Windows 11 do jeito que está aqui, infelizmente tem que fazer essa compra aí. E agora sim, chegou então a hora da gente instalar o Windows 11. E para isso, a gente vai pesquisar aqui por KWGT W11. Também está nas pesquisas recentes aqui. E o aplicativo, especificamente, é o Windows 11 for KWGT. Você vai também ter que comprar esse aplicativo, ele não é grátis. E também o preço vai variar. Eu sei que quando eu pesquisei, estava cerca de R$1 e eu paguei R$5 e uns quebradinhos. Então vai ser mais ou menos essa base de preço aí, para você instalar o seu Windows 11 aqui. No caso, o tema. Muito que bem, agora que baixamos tudo, você vai voltar para o menu iniciar do seu Android. E vai acessar as configurações do aparelho. Aqui nas configurações, você vai rodar até aplicativos. E aí você tem o que? Escolher aplicativo padrão. E a gente vai definir, então, no aplicativo padrão, o Nova Launcher. Se você tem mais de um, você escolhe o Nova Launcher. Se você só tem um, só vai ter duas opções. No caso do meu smartphone, tem vários aqui, a gente escolhe o Nova Launcher. Feito isso, você vai voltar, então, para a área inicial do Nova Launcher. No qual vai ter o que? Vai ter a interface do Nova Launcher cheio de ícones, cheio de widgets, de coisarada. E aí você pode remover absolutamente tudo, até que a sua interface esteja vazia, como essa que está aí na tela. E agora sim, a gente vai configurar, então, o Windows 11. E para fazer isso, como é que você faz? Você vai clicar aqui na área principal e vai escolher um widget do KWGT. Então, você vai rodando aí tudo que der até chegar na letra K. Quando chegou na letra K, você vai escolher um widget de 4x4. Aí você clica, arrasta e coloca ele na área principal. Aí ele está ali, clique para configurar ou pressione para redimensionar. Então, a gente vai clicar uma vez. Ao clicar, ele já vai parar na área do KWGT, no qual temos vários temas que a gente comprou na loja do Google Play. E aí você pode, então, temos widgets, horário, com porcentagem de bateria. Vai rolando, vai rolando. Olha aqui, aqui já temos uma interface AW9 Classic, AW2 Transparent, Auto Cool, AW6 Dark. Então, você pode escolher absolutamente qualquer uma que você quiser. No caso, como a gente está falando de Windows 11, vamos criar uma diferente aqui, que é a AW1 Transparent. Clicou, já puxou aqui. E agora a gente está na interface do KWGT, que é uma interface um pouco complicada. Por enquanto, a gente não precisa clicar em nada aqui. Então, a gente pode só clicar em salvar. E aí, quando a gente voltar para a área de trabalho, ela já está aqui. Se você observar aí, ela está em um tamanho bizarro. Então, você vai clicar em segurar, redimensionar, até fazer ela ficar do tamanho que você quer. Olha aí, agora ela está mais bonita. Ainda assim, não está ideal. Você ainda pode tirar as margens. E ainda, a gente pode abrir e remover, colocar para ter zoom automático. Pronto. Agora ela está lado a lado, com interface transparente, já funcionando o menu iniciar do Windows. E se você reparar, está tudo em inglês. Então, agora é que vem a parte da paciência. Se o tutorial já demorou até aqui. Mas se você for configurar item a item, você pode demorar muito mais. E pode demorar muito mais por quê? Porque ao a gente acessar aqui o nosso editor, a gente vai verificar que está tudo em inglês. Porque esse aplicativo foi feito em inglês. Portanto, além de estar com os textos em inglês, ele está com os atalhos para os aplicativos em inglês. Então, para você poder mudar isso, você vai ter que fuçar aqui. Se a gente for no item Start Menu, a gente vai estar editando a área principal do menu do nosso Windows 11. E aqui a gente pode, então, grupo em pilha, grupo de sobreposição. Vamos pegar um exemplo. Olha só. Aqui a gente tem o item da calculadora. Olha ali. Está escrito Calculator, Camera, blá, blá, blá. Então, a gente pode clicar aqui em Calculator. Não precisamos traduzir, porque esses aplicativos aqui só estão com o ícone. Então, não está aparecendo o nome. E a gente vai, então, na parte do toque, que é onde você pode definir qual aplicativo será aberto. Olha só. Está aqui Abrir App. Aí você escolhe aqui Aplicação. E aqui dentro da aplicação, assim que ele carregar, a gente pode escolher absolutamente qualquer aplicativo. Olha aqui. Calculadora. Você escolhe. Pronto. Calculadora. Você vai no disquetinho lá em cima. Salvar. Quando a gente voltar para a interface, temos aqui o nosso menu. Ao clicar na calculadora, ele abre a calculadora. Olha que mágica. E aí você vai ter que fazer isso para cada um dos aplicativos que você quiser. E, se você não quiser nenhum desses aplicativos, você pode mudar os ícones, você pode mudar até para abrir funcionalidades específicas. E tudo é absolutamente customizável. Você pode, inclusive, aumentar o tamanho do menu, deixar ele ainda maior do que ele está, incluir mais ícones. Porém, como eu disse, tudo vai exigir muita paciência para você aprender como que o aplicativo funciona. Após você aprender, a gente pode ter, então, a nossa interface que está aparecendo aí, mais completinho e traduzido. Olha lá. Olá, Fabio Jordan. Apps. Quando a gente clica nos ícones de rede, aparece a parte de Wi-Fi. Aí você pode ter mais de uma área de trabalho com o nosso Windows na versão escura, que também... Esse aqui é uma versão que eu não terminei de traduzir, mas está funcionando. E mais, você pode também colocar widgets, fingindo que é a área de trabalho. Olha ali em cima temos lixeira, File Explorer, Google Chrome. E tudo isso é absolutamente customizável. E aí, você pode chegar o quê? No supra-sumo do Windows no seu celular, que é instalar o Windows XP. Aí você pode ter aqui o menu, que eu deixei já todo traduzidinho, bonitinho. Olha ali, Fabio Jordan, tudo em português. E todos os aplicativos já estão funcionando para abrir. Então, se você clicar em Instagram, ele abre o Instagram. Se você clicar em painel de controle, eu abri as configurações do nosso sistema. E aí, assim você pode fazer. Se você clicar em Media Player, a gente vai abrir o Spotify. Então, é uma customização bem legal, porque você pode realmente ter uma experiência do Windows no seu telefone. E para os fãs mais nostálgicos, a gente tem ainda a interface também do Windows Phone, que fica bem legal, também toda customizável. Então, se a gente clicar aqui em... Deixa eu ver o que eu vou abrir. Vou abrir o Instagram de volta. Está mais fácil. Até porque eu não sei o que vai aparecer aqui, de repente, abre um YouTube aqui, não está, de repente, no canal certo. Aí não é legal. Então, vamos abrir, vamos ver o YouTube, ver o que acontece. Olha aí, já está no... Ah, apareceu o quê? Apareceu o melhor canal do Brasil, que é a Canaltech. YouTube dando as melhores recomendações ali, Adriana apresentando. E, enfim, então ele está todo configurado. E aí é uma questão de você realmente aprender. Mas eu acho que é um tutorial bem legal para vocês. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado e possam aproveitar essa traquinagem aqui, para vocês colocarem o Windows 11, mesmo que de forma fake, no seu celular. E olha só como é que ficou aqui para a gente. Olha lá, coisa bonita. Temos na versão transparente, temos na versão escura, com os aplicativos funcionando. Olha lá. Também temos versão Windows XP. Coisa linda. E também temos versão Windows Phone. Ou seja, todos os Windows estão no mesmo lugar. Olha que praticidade. Isso aí nem a Microsoft faz por você. Apesar de que se você instalar uma máquina virtual, você pode ter todos eles também bem rápido. Ah, e sabe uma coisa? Se você gosta de novidade, gosta de saber sobre o Windows 11, sobre outros temas de tecnologia, eu tenho uma outra dica para você, que é para você acompanhar o Porta 101, que é o podcast aqui do Canaltech, onde a nossa equipe traz semanalmente os principais temas do mundo da tecnologia abordados com muito bom humor. Então, fiquem ligados, que tem linkzinho aqui embaixo. Agora, me diz aí, gostaram do tutorial? Querem ver mais tutoriais de Android, ou de iPhone, ou de outros aparelhos? Então, deixe seu comentário aí, qual que é o tutorial que você quer ver. Ou não quer ver tutorial, quer ver só dica. Deixe também só dica aí, de outro tema que você queira. E também não esquece, é claro, de deixar o seu like. E se você chegou aqui através da Matrix, o que você faz? Você aproveita, se inscreve aqui no canal, e também clica no botão de sino, para você ficar ligadão em todas as novidades que a gente vai trazendo por aqui. E fica aqui então, meu muito obrigado a você que assistiu. Eu sou o Fabio Jordan, vou ficando por aqui, e até a próxima.